Você já imaginou estar presencialmente em um cenário de Street Fighter? Na verdade, você pode fazer isso agora mesmo. Várias das arenas existem de verdade e nós vamos descobrir juntos quais são elas agora. Os canais Segredos dos Games e Punho do Dragão vão te levar para uma viagem pelo mundo. Então, antes de tudo, siga os nossos canais se você gosta desse tipo de conteúdo trabalhado. Pelo menos aqui no Segredos dos Games, eu posso te garantir que se em 4 vídeos, nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Então aceite o desafio e se inscreva aqui, marcando claro o sino das notificações com todas, beleza? Mas antes de viajarmos pelo mundo, deixa eu te dar uma dica rápida. Sabe quando o técnico do time faz umas borradas e você fica louco comentando com os amigos o que estava óbvio para o time vencer? Agora você tem a chance de realmente fazer acontecer as suas ideias e mostrar que gosta mesmo de futebol. Top Eleven é um dos maiores e melhores aplicativos de gerenciamento de times em todo o mundo há mais de uma década. E a versão Top Eleven 2023 chegou com muitas novidades incríveis. Quais decisões você tomaria se fosse o dirigente do seu clube do coração? No Top Eleven você comanda o seu time, desde a formação até a escalação, contratações, estádio, direitos de transmissão e tudo relacionado ao seu time do coração. E você pode ver tudo isso com gráficos 3D incríveis que dão ainda mais emoção e imersão. Olha só, eu criei o time do Segredos dos Games e graças às minhas decisões nós vencemos com um gol no final. É muito melhor quando nós é que estamos no comando, né? E sabe o melhor disso tudo? Você pode jogar Top Eleven com seus amigos, jogar campeonatos, subir de ranking e muito mais. De graça. Para Android, iOS, PC, Windows ou até o seu navegador. Corre lá agora, faça melhor que certos técnicos e dirigentes por aí. Mostre o que você faria no comando do seu time do coração. Jogue comigo o viciante Top Eleven. Clique no link da descrição ou no comentário fixado. Então, com o perdão do trocadilho, vou lá pra frente. A primeira coisa a se falar é que eu fiz a pesquisa desse roteiro ao vivo na Twitch, com todo o chat não só vendo, mas ajudando. Então, siga lá o Segredos dos Games na Twitch pra participar também. Além disso, tem vários cenários no jogo que citam serem cidades e países existentes, mas nós vamos ver juntos aqui apenas os cenários que realmente tem uma localização específica real, não genérica. Se faltar algum, nos diga nos comentários aí, ok? E vamos começar pelos mais conhecidos e depois passar pelos inéditos e as surpresas. Bora lá, Vini? Bora! O Castelo de Suzaku é o fundo de uma das arenas mais icônicas da série. Seus telhados ou a visão deles ao longe estão não só em vários jogos da série Street Fighter, como também em crossovers como Super Smash Bros. e Brawlhalla, além de ser a escolha para várias artes da série como dioramas de colecionador. O Castelo de Suzaku é baseado no Castelo de Matsui, na prefeitura de Shimané, no Japão. Ele foi construído de 1607 a 1611 por Horio Yoshiharu, início do chamado período Edo do país. O curioso sobre ele é que o Castelo de Matsui é um dos poucos castelos que restaram no Japão em sua forma original, e não é uma reconstrução moderna de concreto. E isso é um grande feito, pois para ficar intacto até hoje, precisou sobreviver a inúmeros terremotos, guerras e outros eventos que derrubaram ou danificaram significativamente inúmeras construções japonesas. Talvez por isso ele combina tão bem com o personagem desse cenário, que é o forte e resiliente Ryu. A Tailândia foi bem mais importante para os primeiros chefões de Street Fighter do que muitos perceberam. Olha só, a Arena de Adon, subchefe de Street Fighter 1, fica nas ruínas de Ayutthaya, onde é possível ver várias estátuas de Budas pelo local. Porém, a que ficou mais famosa nesse mesmo lugar foi outra. Em Street Fighter 2, se chamando Ayutthaya Ruins, e em Street Fighter 5, se chamando King's Kurt, conhecemos o cenário clássico do Sagat. E tão icônico que apareceu até na versão de Game Boy. Sabe aquela estátua gigantesca ali no fundo? Ela existe de verdade. O grande monumento de 42 metros é o Wat Lokaia Sutaran, popularmente conhecido como o Buda Reclinado, e fica nas ruínas da mesma cidade do cenário do Adon, sendo um grande ponto turístico do país, principalmente por causa de Street Fighter, que fez o número de visitantes aumentar consideravelmente após a descoberta da localização real do estágio. Porém, este não é o único local do tipo na Tailândia. Em Street Fighter 1, o cenário de Sagat, que é o chefe final do jogo, fica no mesmo lugar do cenário do chefe final de Street Fighter 2, Bison, e que posteriormente também foi refeito em Street Fighter 5. Embora seja muito fácil encontrar essa arena sendo creditada como sendo em um local chamado Ramayana Temple, na Índia, na verdade, ele fica no templo budista mais famoso e importante da Tailândia, o Wat Fracael, em Bangkok, e eu estou errando todas as pronúncias. Nele é possível ver não só o telhado característico, como veste no fundo do Street Fighter 1, como também as estátuas de seres mitológicos da cultura local, que estão espalhadas por todo o tempo. Aí, aquele monumento que pensamos ser um grande sino no centro do cenário, na verdade é uma estupa, um local onde as relíquias de Buda são guardadas. O primeiro boxeador de Street Fighter foi Mike. Poucos lembram dele, pois a única vez em que apareceu foi no primeiro jogo da franquia. Mas quando finalmente encontramos com ele, o desafiamos em frente ao famoso Monte Rushmore, na Dakota do Sul, que embora bizarramente muitos acreditem ter sido feita pela natureza, na verdade é uma obra de um escultor americano para homenagear quatro presidentes dos Estados Unidos. Mas Mike não é o único boxeador americano a lutar em um cenário real. Ao enfrentar Balrog em Street Fighter 2, você se depara com uma enorme fachada em seu cenário que diz Golden Nugget. Bom, esse nome não é nada aleatório. A verdade é uma referência mais direta que um soco do Balrog. O Golden Nugget é, de fato, um hotel com cassino em Las Vegas, localizado em Nevada, Estados Unidos. Ele foi fundado em 1946 e é um dos mais famosos do lugar. Hoje em dia, a fachada do cassino está bem diferente do jogo. A Capcom se inspirou em seu visual nos anos 80, quando tinha aquela placa enorme. A versão em Street Fighter 5 ignora a versão moderna do cassino e também é inspirada no hotel dos anos 80, sendo assim um remake do cenário clássico de Street Fighter 2. Com diversas referências às estações de trem e outros marcos de Londres, a Union Station estreou em Street Fighter 5 e se tornou um dos favoritos pela beleza e variedade de detalhes na arena. Embora não seja diretamente uma estação específica, ela tem várias semelhanças com as estações de King Cross e San Pancras por sua arquitetura. Mas há traços também da Victory Station por causa do relógio que fica na rua, chamado Little Ben, e uma leve similaridade com a bilheteria do lugar. É possível encontrar também uma das icônicas cabines telefônicas vermelhas da Inglaterra, além de alguns guardas com o tradicional uniforme vermelho e o chapéu alto. Londres também foi homenageada anteriormente em Street Fighter 3 com uma arena na Main Street de Knightsbridge, uma área com lojas de alto padrão que fica na zona nobre do centro da capital da Inglaterra. Na versão para o game, você enfrenta exatamente naquela esquina o boxeador Dudley. O cenário do Dawson é um caso à parte. O nome do stage é Mahajaras Palace, ou seja, Palácio do Marajá, que é um título dado a pessoas importantes em certas regiões da Índia. Mas na verdade esse cenário demonstra outro item importante na cultura indiana. Já se perguntou por que tem uns elefantes ali? Isso tem um motivo. Esta é uma representação do festival de Tsur Puran, na cidade de Tsur, que fica no estado de Kerala. Esse festival é anual, onde grandes e ornamentados elefantes são perfilados e desfilam para o delírio do público. E mesmo sendo uma cerimônia tradicionalmente hindu, ele hoje já faz parte da cultura indiana, meio que como um carnaval deles. Você luta contra Dawson durante as festividades. Você lembra quando Street Fighter V estava começando a ser mostrado ao público? O primeiro trailer de gameplay trouxe também o cenário a Busted Inside Streets. E com ele vimos pela primeira vez como ficaria o tão famoso game da Capcom. Além de uma surpresa. Não só vimos a estreia de Street Fighter V, como podemos ver uma paisagem clássica chinesa muito conhecida, cheia de letreiros chineses, vários táxis e o tradicional ônibus duplo, que surge ao fundo do cenário às vezes. Investigando ao vivo, na live, uma galera que estava comigo lá na Twitch, nós descobrimos juntos que todos esses elementos são baseados em uma única rua, a Lockhart Road, em Wanshai, que é uma área comercial em Hong Kong conhecida por seus bares e sua vida noturna. Os letreiros em Neon e suas casas de entretenimento adulto chamam bastante atenção e foi fielmente retratado no cenário chinês de Street Fighter V. Até o semáforo, os táxis, o ônibus tradicional do lugar estão idênticos, e a luta parece se desenrolar próximo a uma faixa de pedestres que tem no local. Esse cenário pode ser, na verdade, uma versão atualizada, ou ser próximo ao local onde a fase de Yung em Street Fighter 3 Second Impact se desenrola, pois ao que tudo indica, ele também se passa na mesma rua em Wanshai. Se você está gostando do vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal. É de graça, e você ainda nos ajuda a fazer mais vídeos como esse. Pense nisso, e se estiver gostando, se inscreva. Sendo o lar de Laura Matsuda, o Hillside Plaza de Street Fighter V pode não representar um local em específico, mas acaba sendo uma amálgama de várias localizações reais do Rio de Janeiro. Além da clara representação das favelas da Zona Sul e Zona Norte, como Rocinha e Complexo do Alemão, existem diversos easter eggs na arena, como as tradicionais feiras e as sambistas com alegorias carnavalescas, em homenagem ao mundialmente famoso carnaval. Além disso, no fundo, no lugar do Cristo Redentor, há uma taça bem ao estilo da Copa do Mundo da FIFA. Lembrando que este é o país do futebol. Mas há um detalhe específico que é muito maior que apenas referência. Ali na direita está a escadaria Celaron, feita pelo artista Jorge Celaron, um chileno que amava o Brasil e fez a obra em homenagem ao povo brasileiro. Você pode visitar pessoalmente a escadaria entre os bairros de Santa Tereza e Lapa, no Rio de Janeiro. No total, são oito cenários brasileiros em Street Fighter, e vamos falar mais deles daqui a pouco. Um dos novos cenários de Street Fighter VI é a Casa do Rio, com seu grande casarão antigo no fundo, uma espécie de lagoa na frente e várias árvores repletas de flores de cerejeira. Toda essa configuração é muito parecida com o templo Biodoin, que fica em Yuji, na cidade de Kyoto, no Japão. Ele é muito similar ao do game, incluindo a paisagem ao fundo, o lago na frente e principalmente as flores de cerejeira, que anualmente aparecem ali para embelezar ainda mais o local. A única diferença são as estruturas que se repetem na magoa. Elas são chamadas Tóri, que são uma espécie de portais que ficam próximos a santuários na Ásia. O motivo para terem muitas naquele cenário é provavelmente porque na mesma cidade tem outro templo. O Fushimi é Inari, que é conhecido exatamente pela quantidade de Tóris em sequência guiando o caminho dos visitantes. Ali também você encontra os outros símbolos religiosos que ficam nos dois cantos do cenário, mostrando que a versão de Street Fighter VI é uma espécie de junção ou homenagem aos dois famosos santuários de Kyoto. Mas agora vamos mudar rapidinho de continente. Quando Street Fighter Alpha foi lançado, fomos presenteados com um dos mais icônicos cenários do game, feito para uma das mais bem recebidas personagens do game. Este é o The Colosseum, a fase da Rose. Ele possui duas variações. A segunda é uma mais escura em Street Fighter Alpha Warrior Dreams, que serve de base também para o personagem Bird. A inspiração, é claro, é o Coliseu, um anfiteatro oval de Roma na Itália, eleito uma das novas sete maravilhas do mundo moderno. Ao que tudo indica, olhando a posição e a estrutura, a luta se passa na parte interna do antepenúltimo andar da estrutura. Ainda na série Alpha, temos talvez a mais relaxante visão para se passar férias, o cenário de Kemi em Alpha 3. O visual não deixa enganar. Ele se passa em Mykonos, uma ilha paradisíaca da Grécia, que faz parte do arquipélago Cíclades, no Mar Egeu. É um dos pontos turísticos mais visitados da Europa. Mas o que denuncia ser ali é a fila de moinhos do século XVI, que terminam de embelezar esse paraíso grego. Esses moinhos bastante característicos estão representados no cenário do jogo. E como um todo, o cenário parece uma foto tirada lá, sendo até hoje considerado por muitos um dos mais bonitos de toda a franquia. O cenário do Kemi em Street Fighter 3 Second Impact já diz na tela de Versus que se passa na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E fica fácil descobrir onde mais exatamente fica assim que começa a luta. Pois a famosa ponte de São Francisco, a Golden Gate, está ali no fundo com a sua clássica cor vermelha. Mas tem um outro estágio nos Estados Unidos que foi muito mais difícil de encontrar a vocalização real. O cenário da base aérea onde Gilly luta é um clássico. Ele começa em Street Fighter 2 e foi refeito em Street Fighter 5. E é nessa última versão que descobrimos onde ele se encontra. Convenhamos, o estágio parece uma base aérea genérica. Mas na primeira versão de Street Fighter 5, no tema de Versus, era possível ver o posicionamento global de cada localização do game. E comparando com o mapa, os fãs chegaram à conclusão que a Air Force Base fica em algum lugar entre São Francisco, no Texas, e Sheverport, na Lusiana. Então, tendo em mãos essas pistas, eu olhei a localização de todas as bases aéreas que os Estados Unidos têm ou já tiveram em toda a sua história e descobri que naquela área existe sim uma. A base aérea de Brooks, hoje conhecida como Brooks City Base. Ela já foi um dos maiores centros da força aérea americana, mas a partir dos anos 2000, foi convertida como uma base de ciências e tecnologia. Desde 1918, o local é usado para ensinar aos novatos sobre as mais diversas obrigações militares da aeronáutica, exatamente como Guiri faz no jogo. A base passou a ser bastante conhecida por ser palco do último discurso do então presidente Kennedy em 1963. A Rússia tem dois cenários bastante icônicos para os fãs de Street Fighter. O primeiro é uma homenagem a um importante símbolo russo que serve de palco para o personagem Necro. A Praça Vermelha, cuja arquitetura colorida das pontas dos pilares é um marco da cultura russa. Ela foi retratada em Street Fighter 3 em uma localização bem específica. Você luta em cima de andames construídos no telhado da Catedral de São Basílio. Ao fundo, você pode ver a Torre Spaskaya, com seu conhecido relógio. A Praça Vermelha foi palco dos grandes desfiles militares da União Soviética e hoje liga diversas ruas, estradas e avenidas. O que a faz ser considerada não só um grande ponto turístico, como o coração de toda a Rússia. Uma das paisagens mais conhecidas da Ásia é a mundialmente famosa Muralha da China. Com seus absurdos 21 mil quilômetros de extensão, ela começou a cortar parte do continente a partir do século VII a.C. E seus vários pontos serviram de cenário para vários jogos. Em Street Fighter, é possível ver a representação dela no primeiro jogo da franquia e no cenário do Akuma e da Chun-Li, no primeiro Street Fighter Alpha. E são, na verdade, apenas variações de cores do mesmo lugar. Mas há um outro cenário chinês muito clássico e lembrado. Quando Super Street Fighter 2 foi lançado, nós conhecemos Fei Long, lutador inspirado em Bruce Lee. Porém, junto dele veio um novo cenário para o jogo, o Tiger Balm Garden, que é um lugar real em Hong Kong. Quer dizer, era. O jardim foi criado como peça publicitária para os produtores da empresa de uma família de bilionários, mas foi fechado em 1985. Ali você encontra dioramas e estátuas que remetem ao folclore chinês. O cenário de Fei Long é oficialmente ali dentro. Até o nome do estágio é igual ao do lugar. Não se sabe se é uma publicidade internacional ou se a Capcom pagou direitos autorais para usar, mas a luta acontece em frente a algumas estátuas que existem ali. O Tiger Balm Garden hoje é um museu. Outro personagem que chegou em Super Street Fighter 2, trazendo um cenário que existe de verdade, é Thunderhawk. O índio mexicano luta para reconquistar sua terra e foi tomada pelos vilões, mas que terra é essa? No cenário de T-Hawk é possível ver muitos índios, mas lá atrás tem uma construção e ela é na verdade um hospício muito famoso. O hoje nomeado Instituto Cultural Cabanhas, popularmente conhecido como Hospício Cabanhas, fica em Guadalajara, no México, e desde 1791 recebe pessoas com necessidades mentais. Ele é um dos maiores e mais antigos hospitais do país, sendo considerado o patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco. Em 1983, ele se tornou também a sede do Instituto Cultural Cabanhas, que vês a promover a cultura da região. Ainda no México, o cenário de Urim em Street Fighter 3 Second Impact é inspirado na arquitetura de um dos povos pré-colombianos mais tradicionais da região, o Zomecas. Em 1920, arqueólogos descobriram um local cheio de construções, monumentos e estátuas desse povo. E ao longo de 30 anos, o local foi sendo explorado e pesquisado até se transformar numa espécie de parque barra museu. Esse local se chama Parque Museu La Venta, e é lá onde Urim luta. Na fase de Street Fighter 3, você consegue ver os ambientes e o modelo de cabeças colossais que podem ser vistas ao fundo do cenário, o que te faz entender por que o Urim adora dar cabeçadas nos outros. E finalmente, vamos falar de Brasil. Uma menção que deve ser falada são os cenários brasileiros de Street Fighter 3, a um em Second Impact, que diz ser em São Paulo. Tem até uma referência ao Seasa no carro, mas não há nada específico dizendo onde no estado paulista estaria acontecendo a luta. Além disso, tem coqueiros e macacos na rua, e qualquer um que estudou o mínimo antes de fazer um cenário, ou ao menos visitou o lugar antes, sabe que não tem nada disso nas ruas de São Paulo. Outro cenário que é sempre associado ao Brasil é a fase de Shan e Oro em Street Fighter 3 Third Strike, que é amplamente dito ser o porto de Santos, porém eu só achei matérias do G1 e GN UOL replicando a informação. Eu me questiono, pois há dezenas de portos exportadores de café no Brasil, e aquele armazém 14 ali possui uma listagem diferente de como era feito antigamente em Santos. Eu sinceramente não tenho certeza se é ali, então não posso cravar a informação, mas o que pode nos ajudar a ter certeza é aquele monumento ao centro que parece uma torre. Se você tiver alguma informação, ou conhece alguma cidade que tenha um porto ou algo assim, com essa torre perto, me diga aí nos comentários, pois eu não sou um profundo conhecedor, mas eu gosto de saber a verdade. Mas não é só de macacos e café que vive o Brasil da Capcom. O mais clássico cenário brasileiro dos jogos de luta é com certeza a fase do Blanken em Street Fighter 2, chamado de Amazon River Basin, o nome é uma exata localização dele em nosso bioma, a bacia do rio Amazonas. No Amazonas, às margens do rio, encontramos diversas palafitas, ou seja, casas construídas em regiões alagadiças, como um rio, que é o caso. No cenário podemos ver que as casas são feitas de madeira e teto de palha, bem diferentes das palafitas europeias, por exemplo. Em Street Fighter 4, o Amazonas recebeu outro cenário em sua homenagem, o Island Jungle. E em Street Fighter 6, o Amazon River Basin retorna, clássico como antes, mas agora tendo até um hotel. Ele também esteve presente em Alpha 3, e é um dos cenários que mais aparece em toda a história da franquia, mostrando que, embora não acerte sempre, a Capcom continua olhando bastante para o Brasil. E você? Qual o cenário real de Street Fighter é o seu favorito? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça do desafio dos 4 vídeos. Se inscreva aqui no canal, marcando o sino das notificações com todas. Se absolutamente nada em 4 vídeos te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos combinados? E se quiser, me segue lá na Twitch. O nome do canal também é Segredos dos Games. É só clicar aqui na descrição e mostrar mais que tem um link direto. Não dê mole, corre lá. Eu posso estar ao vivo agora mesmo. E muito obrigado ao Vini do Punho do Dragão por mais essa participação aqui no canal. Ele é um grande amigo e fala bastante sobre jogos de luta também. Recomendo muito se inscrever no canal dele. Vou deixar aqui um vídeo em que fui convidado lá no canal do Punho do Dragão. Ficou muito bom. Aqui também estou deixando um link para o Top Eleven. Jogue, o jogo é bom e ajuda o canal também. E aqui esse vídeo muito bom que eu acho que você vai gostar. Escolha um, experimente e vai que gosta. Muito obrigado por assistir e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!